E foi inaugurado hoje o Jardim Botânico em Juiz de Fora. O parque é administrado pela UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora. O Jardim Botânico funciona na Mata do Krambeck, um dos maiores remanescentes de mata atlântica em área urbana do Brasil. São 512 hectares de área, o equivalente a 546 campos de futebol. 10% desse total são abertos à visitação. O terreno que pertencia a três fazendas foi comprado pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2010. Desde então, ele vem sendo usado como área de pesquisa. Só agora, o Jardim Botânico foi aberto ao público. No local, os visitantes vão encontrar trilhas e áreas para piquenique, um lago com deck. A casa-sede funciona também como galeria de arte. Três exposições marcam a inauguração do espaço. Uma casa sustentável vai ser montada para mostrar que é possível unir ecologia e conforto. A sala de educação ambiental faz parte do principal objetivo do Jardim Botânico, que é produzir conhecimento. Então, a gente construiu um projeto político-pedagógico sólido para conseguir estabelecer um diálogo concreto com a sociedade, sobretudo para tentar entender e buscar soluções alternativas para essa crise da biodiversidade que a gente está vivendo. 500 espécies já foram identificadas na área do Jardim Botânico e várias pesquisas estão em andamento no local. A gente já desenvolveu aqui vários trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses. A gente já possui cerca de 12 mil árvores amostradas ao longo da floresta. Então, a gente conhece bem quais espécies estão presentes na floresta e a quantidade dessas espécies também. E fazer o monitoramento disso é muito importante para a gente poder acompanhar a saúde da floresta. Em nove anos, foram investidos 23 milhões de reais na compra do terreno e na infraestrutura do Jardim Botânico. O projeto original previa um teleférico e uma estação de trenó de montanha. Mas dificuldades jurídicas e financeiras levaram a UFJF a inaugurar o espaço sem esses equipamentos, que não tem previsão de quando vão ser concluídos. Quando nós nos deparamos com os grandes desafios que existem na conclusão do teleférico, desafios de ordem judicial, desafios de ordem econômico, já que nós não temos orçamento para a conclusão da obra, e até mesmo debates sobre a aderência desses equipamentos ao projeto político-pedagógico do Jardim Botânico, nós optamos pela abertura do Jardim Botânico, o que ele representa para a comunidade em termos de educação ambiental, em termos de políticas de preservação ambiental, e mais uma política de inserção da universidade na comunidade. Então, por esses motivos, optamos pela abertura do Jardim Botânico sem ainda dispormos desses equipamentos. O Jardim Botânico funciona de terça a sexta-feira e aos domingos, de oito da manhã às cinco da tarde. A entrada é de graça e o agendamento só é necessário para escolas. O local é considerado mais uma opção de turismo e lazer em Juiz de Fora, mas com foco na ecologia e na educação. A comunidade, quando vier para aqui, ela vai ter toda uma oportunidade de um acesso à formação e à educação ambiental. Obrigado.